Eu sou o Felipe Neto E aí galera, beleza? Aqui é o Karit e bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu não vou trazer pra vocês um gameplay, eu vou trazer pra vocês um tutorial E eu vou estar falando desse programa chamado Razer Game Booster Então, basicamente o que esse programa faz é deixar o teu jogo mais rápido Ou seja, com maior desempenho, fechando as coisas desnecessárias que rodam por trás do jogo Quer dizer, geralmente quando tu tá jogando, tu tem um monte de coisa que não é necessária aberta atrás do jogo Então o objetivo do Razer Game Booster é fechar essas coisas pra que todo o desempenho do teu computador esteja focado no jogo Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o que ele faz e como ele funciona Na interface, o programa é dividido em quatro sessões O Launcher, onde tu pode iniciar os teus jogos Diagnose, onde o programa coleta informações sobre o teu computador Tools, que contém algumas utilidades bem interessantes na verdade E por último, só que na verdade o mais impressionante de todos na minha opinião O Screencast, que permite que tu grave os teus jogos em vídeo Mais ou menos que nem o Fraps Vale lembrar que o programa ainda tá na fase beta Então vocês podem ver aqui o botão vermelho Que é pra tu dar as tuas opiniões Reportar um bug, essas coisas Porque o programa ainda tá na verdade em fase beta Bom, a primeira tela É a principal tela do programa Ela mostra todos os jogos do teu computador Caso algum jogo teu não esteja identificado Não tem problema, tem um botão de adicionar ali O jogo na verdade, se tu não abrir ele pelo Razer Game Booster Ele pode ser identificado pelo programa Mas pode não também Então é interessante tu abrir pelo próprio botão do Launch que tem no programa Aqui nas configurações Tu pode escolher quais programas e processos devem ser fechados na hora que tu for jogar Marca tudo que tu não usa quando tu estiver jogando Só que cuidado com a opção lá embaixo, em outros De fechar o Explorer Porque caso tu não saiba como reabrir o Explorer E caso dê alguma coisa errada Porque o programa tá em fase beta Tu vai ter que reiniciar o computador Pra poder reabrir o Explorer É legal eles adicionarem essa configuração Porque De repente tu quer deixar algum programa aberto enquanto tu joga Como por exemplo Skype Ou quem sabe algum programa baixando alguma coisa Não sei, então é bem bacana Eu recomendo que tu obviamente marque tudo que tu não usa Quando tu tá jogando A segunda tela Ela simplesmente examina o teu computador E te dá algumas informações técnicas Como o hardware do computador Processos abertos Entre algumas outras coisas É legal que tem uma opção de tu poder copiar Ou simplesmente exportar as informações pra um arquivo Pra caso tu queira responder alguém num fórum Ou falar pro amigo teu o que teu computador tem rapidamente Isso é uma opção legal A terceira aba tem três telas Uma pra atualização de drivers Que eu acredito serem apenas os drivers da Razer Seria muito legal na verdade se ele olhasse todos os drivers do teu computador E atualizasse o driver da tua placa de vídeo Atualizasse o driver, não sei Da tua webcam Essas coisas Mas eu acredito que seja apenas os drivers da Razer Tipo teu mouse, teu teclado da Razer Acho que faz mais sentido A segunda tela É pra desfragmentação É uma função que vários programas trazem Inclusive o Windows traz Só que nesse caso Seria apenas desfragmentar Os arquivos dos jogos Não é nenhuma surpresa Não é nada demais essa opção Mas é bacana ter Caso tu não queira ter que esperar Ele desfragmentar o HD inteiro E queira desfragmentar apenas os arquivos do jogo E a outra tela é a de tweaks Ou ajustes Na verdade esses tweaks ou ajustes São modificações feitas no Windows São modificações úteis São utilitários Por exemplo Tem uma opção de tu mostrar os arquivos ocultos Eu particularmente não gosto de usar essa parte do programa Porque essas modificações inclusive Podem ser feitas em outras partes do Windows manualmente Tu não precisa de um programa pra isso Como por exemplo Mostrar os arquivos ocultos Eu tenho Mas eu não faço isso pelo programa Eu faço isso pelas próprias opções de pasta do Windows Mas é legal ter essas opções a mais Na última tela Ficam as opções de gravação de vídeo É preciso que tu ative a função do Screencast Module Pra que seja então possível tu gravar vídeo Tirar print screens E até ver o teu FPS dentro do jogo Bom galera Eu testei essa última função Screencast Na verdade Era uma das partes do programa que eu tava mais emocionado Mais ansioso Só que não deu certo pra mim galera Eu não consegui fazer funcionar Eu tentei gravar em modo janela Eu tentei gravar em qualidade alta Eu tentei gravar em qualidade pequena Eu tentei gravar em 800x600 Eu tentei gravar em Full HD Eu tentei todas as opções E sempre que eu tentava gravar A única coisa que acontecia É que o jogo simplesmente parava de funcionar E não acontecia nada Mas de novo galera É um programa grátis E tá em fase beta Então dá pra se esperar uma boa coisa dele Mas no momento Pelo menos pra mim Eu vi que tem algumas pessoas Que estão conseguindo gravar Eu pelo menos não tô conseguindo Mas é uma coisa legal Pra se esperar um melhoramento desse programa Agora sobre os resultados galera Eu pessoalmente não tive nenhum resultado Com Razer Game Booster Eu vou ser bem sincero com vocês Eu testei com vários jogos Eu testei com Call of Duty Black Ops 2 Eu testei com Battlefield Eu testei com Call of Duty 4 Eu testei nas qualidades mínimas de jogo Eu testei nas qualidades máximas de jogo E a verdade é que eu sempre cuidei muito bem Do meu computador Pra que ele não enchesse de porcaria Como assim? O que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu nunca deixo um monte de coisa aberta Entendeu galera? O objetivo do programa É fechar as coisas Que normalmente estariam abertas De background Pra que o teu PC possa se focar no jogo Acontece que eu por mim Eu já faço isso Eu já costumo Não deixar as coisas que eu não preciso aberto Eu sempre que não tô usando alguma coisa Eu fecho Eu desativo tudo que abre junto com o Windows Eu não deixo nada abrindo junto com o Windows Então esse programa basicamente Tentou fazer o que eu sempre faço E eu não tive nenhuma melhora de desempenho com isso Então pra mim Não teve uma diferença E também pras outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu Essas pessoas não vão notar a diferença Agora se tem uma pessoa que usa um PC familiar Que a tua mãe usa pra instalar as coisas dela Que a tua irmã usa Que o teu irmão usa Não sei Mas se tem um computador que não é teu Ou simplesmente um computador que tem um monte de coisa Um computador que tu não costuma Verificar as coisas que estão abertas Que tu simplesmente instala assim Se tu tem um computador assim Esse programa com certeza vai fazer a diferença Porque ele vai fechar todas as coisas Tu não vai ter que começar a desinstalar coisa nem nada Ele vai simplesmente fechar tudo Que tu não precisa Na hora que tu for jogar E vai com certeza melhorar o teu desempenho Mas se tu for que nem eu Sinto muito Nem esse Nem provavelmente nenhum outro game booster Vai te ajudar Porque é isso que o programa faz É uma coisa que Que eu já faço Então Pra mim eu realmente não tive Nenhuma melhora no desempenho E eu acho que é isso galera Ah uma coisa que eu esqueci de falar Que eu achei muito legal nesse programa Aqui na aba do launcher Eu achei muito legal Achei um toque muito bacana É uma coisa que nunca é demais Num programa desses Aparecem as temperaturas aqui A temperatura da CPU Da placa mãe Da placa de vídeo E do HD Eu acho que ninguém vai baixar o O Razer Game Booster Pra ver essas temperaturas Mas Eu acho que se tu for baixar um programa Pra isso Tu vai baixar um programa mais específico Mas eu acho que é uma coisa legal a se ter É uma coisa que não atrapalha Eu achei um toque bacana É bem bacana Bom galera Acho que é isso Obrigado por assistirem Não esqueçam de desfragmentar o HD de vocês Se vocês não sabem como fazer Se vocês não tem outro programa Não sabem como fazer no Windows O Game Booster Tá aí com 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 essa função Então usem ela Ela é muito importante É importante também Vocês fazerem no computador inteiro Pra Pra aumentar o desempenho dele Como um todo Então façam isso Não esqueçam de passar outros programas Tipo Ccleaner Advanced System Care Que também é da Iobt Que nem o Game Booster Ele é da Iobt É uma empresa muito boa Eu vou deixar os links Desses programas todos Que eu falei Inclusive do Game Booster Na descrição São programas ótimos Vocês deveriam passar sempre E pra terem desempenho bônus nos jogos Sempre deixar os drivers atualizados Principalmente da placa de vídeo Galera E é isso aí Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo Espero que tenha ajudado Espero que vocês tenham gostado Por favor Se tiverem gostado Se acharam que ajudou Deixem um like Talvez um favorito Talvez se inscrevam Eu espero fazer Outros tutoriais Ou reviews É só vocês sugerirem Que eu talvez faça Galera Por favor Deixem um comentário E é isso aí Valeu Eu espero que vocês tenham ótimos jogos Eu espero que Isso ajude vocês no desempenho Espero que vocês Joguem Se divirtam muito E valeu galera É isso aí Fui Tchau 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 Tchau